Benefício de dormir cedo traz mais saúde. Dormir ao menos 7 horas por noite reduz as chances de doenças crônicas, tais como diabetes e hipertensão. É durante o sono que o corpo repara o coração, vasos sanguíneos e outros tecidos, contribuindo para afastar as chances de desenvolver algumas doenças. Olha, agora a gente vai falar de moda aqui no Cotidiano, mais uma moda com consumo consciente. Nós fomos visitar um brechó aqui em Natal e vamos trazer uma proposta bem diferente e muito legal para você que nos acompanha. Já pensou que aquela roupa que você adora, mas não cabe mais, ou que já não tem mais graça em você, pode ficar perfeita em outra pessoa? Essa é a ideia do brechó. Roupas usadas, mas em muito bom estado, que podem ser vendidas por um preço bem mais barato do que o normal. A questão do brechó era uma ideia que eu já tinha e que eu costumava avaliar a distância. Aqui em Natal não tinha um brechó que eu costumeiramente frequentasse. Eu acompanhava tudo isso através de revista, de leitura. E um fator que me fez amadurecer a ideia do brechó foi a questão de uma mudança de cidade que eu fiz, onde eu não conseguia trazer tudo o que eu tinha e até hoje não consigo, porque eu ainda volto na cidade, vou trazendo aos poucos. E também um questionamento que eu fazia muito com a cliente que eu tinha sobre o que ela fazia com os estoques antigos da loja que ela tinha. Eu também fui lojista no interior. Então ela disse que as coleções passadas da loja, à medida que ela colocava uma promoção diante de outra coleção, ela, enfim, não conseguia se fazer de tudo. Aí eu pedi para ela me repassar uma certa quantidade de mercadoria para que eu fizesse um bazar, um bazar pontual, onde eu dei um retorno bom para ela, onde ela viu que diminuiu bastante o estoque dela e financeiramente recompensou de alguma forma. E isso começou a acontecer de tempos em tempos, eu digo assim, de meses em meses, né? E no decorrer do tempo, ela já foi colocando junto com as peças novas, as peças de segunda mão que eram de uso dela. E diante disso, diante dos resultados que foram acontecendo, as amigas dela já foram se juntando à ideia, eu já fui buscando outras pessoas também e o negócio foi tomando forma. Os brechóis também estimulam o consumo consciente. E o legal é não acumular muitas peças. A ideia é que elas possam sempre ser trocadas e não acumuladas. A gente sabe que a mídia bombardeia a gente de produtos, de ideias de consumo, faz a gente desejar o tempo todo, né? Então, assim, há questões também de que a gente, para pertencer a determinados grupos sociais, a gente acaba tendo que consumir muito, a ter que comprar determinados produtos para que a gente se sinta inserido dentro daquele grupo, né? Aí, diante dessa ideia contra esse bombardeio da mídia que nos faz cada vez consumir mais, foi que surgiu a ideia do brechó. de que aquele excesso de mercadoria, aquele excesso de peças, de produtos que a gente tem em casa e que não usa, eles sirvam para uma segunda pessoa, né? Que é de onde vem aquela ideia. Se não serve para mim, pode servir para uma outra pessoa. Então, aí foi quando começou a surgir a ideia de negociar essas peças de segunda mão. Aqui a gente tem peça para todos os segmentos, né? Para todos os estilos, eu digo assim, desde a evangélica até a alternativa, até o nerd, a gente tem para todos os públicos, infantil, masculino, feminino. E quem fica garimpando peça, encontra muitas de marca. Aqueles tecidos e modelagens que nunca saem de moda. Eu quero que a cliente saia feliz levando a peça bacana, que ela vá realmente usar, né? E pague o preço que seja realmente justo. Porque a gente percebe realmente que quando você comprar uma determinada peça em alguma loja, ali você está pagando pelo valor agregado que se dá à marca. Não somente você está pagando por aquele tecido, aquela fabricação, não. É o valor agregado que se tem sob a marca. E para quem ainda tem resistência em ir a um brechó, fica o recado. As peças são todas limpas, passam por um critério minucioso e depois que são expostas. O nosso brechó avalia muito a peça com relação ao estado, como ela se encontra, né? A questão da grife ou da marca, essa não é um fator que a gente leva muito em consideração. A gente leva em consideração, como eu estou falando, é o estado da peça. Porque eu penso muito assim, é uma peça que eu compraria para mim, então se não é, eu já passo adiante. Ela tem que realmente estar em bom estado. O Cotidiano de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sua audiência. Olha, presta atenção nas nossas redes sociais. A gente vai soltar uma promoção muito legal para o Dia das Mães. Então nos acompanha também nas nossas redes sociais. E no próximo sábado, uma da tarde, eu vou estar aqui na TV Tropical Record TV te esperando para mais um Cotidiano. Então um beijo para você e até lá. E no próximo sábado, para mais um dia, candois aí. Legenda Adriana Zanotto